Salve, salve, internauta da ITOP News. Infelizmente, você partiu. Bem, minha gente amiga, chega a triste notícia que faleceu o cantor Ney Boy. Faleceu em acidente de carro após um show no interior do Ceará. Os artistas estão lamentando nas redes sociais. Deixou todo mundo chocado esse acidente, minha gente amiga. Pois é, o cantor de forró Ney Boy, de 26 anos, faleceu em um acidente de carro na rodovia 371 do Ceará, entre os municípios de Morada Nova e Jaguaretama, no interior do Ceará, neste domingo, dia 26 de dezembro de 2021. Horas antes, ele havia feito uma apresentação na cidade de Milhã e participou de uma festa com os amigos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a vítima estava de carona em um veículo que capotou na via após o condutor perder o controle. O motorista e os outros dois ocupantes do carro foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para uma unidade hospitalar, mas o cantor não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Ainda conforme aí, minha gente amiga, as pessoas, um procedimento sobre o fato foi registrado na Delegacia Regional de Russas, que apura as circunstâncias do acidente. O velório de Nivaldo Rodrigues de Lima, nome de New Boy, vai ser velado na Escola Gonzaga Mota, em Quixadá, a partir de uma hora desta segunda-feira, dia 27. New Boy é natural da cidade de Quixadá e se apresentava em estabelecimentos do interior do estado. O jovem compartilhou nas redes sociais a sua última apresentação e também postou vídeos, se divertindo em um show da cantora Mara Pavanelli. A artista fez uma postagem lamentando o ocorrido, abre aspas, sem palavras. Até pouco tempo estávamos fazendo esse bumerangue e de repente saber que se foi um acidente, foi um choque, fecha aspas. Descanse em paz, fecha aspas. Diz aí um trecho da publicação de Mara Pavanelli. New Boy também fez shows ao lado da cantora Tati Gil, né gente, que lamentou também a morte precoce aí nas redes sociais, abre aspas. Eu chego de viagem e essa triste notícia, como assim gente? Jovem e cheio de sonhos, batalhador, esforçado, feliz, inacreditável. Deus sabe de todas as coisas. Deus te receba, meu amorzinho. Canta muito aí no céu, faz a festa. Aqui vai ficar saudade, viu? Pois é, escreveu aí Tati Gil. Nas redes sociais do cantor, gente, fãs e amigos deixaram mensagens de carinho. Ele deixa um filhinho, né, de um ano, abre aspas. Eu disse, meu Deus, amigo, sem acreditar, como pode uma pessoa tão boa? Descanse em paz, meu amor, fecha aspas. Escreveu aí um seguidor. New Boy já fez participações no show de Tati Gil, ou Gil, né, Laninha, show, entre outros artistas cearenses. Realmente é uma notícia triste, né? Um menino carismático, pai, jovem, talentoso, uma pessoa humana, 100% bom e de repente acontece uma tragédia dessa. Minha gente, eu só tenho uma coisa pra dizer a vocês. Se cuidem. A vida é um sopro. Hoje a gente tá aqui, amanhã a gente nem sabe se vai estar. Ou se não, no próximo minuto. Então, por favor, sejam felizes e se cuide. Que Deus conforte o coração da família desse cantor. Que Deus conforte o coração do filhinho. Meu Deus do céu. Enfim, gente. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Ele não aceita outra pessoa na minha cama Aforra do meu coração E eu venha Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama